Música Olá rapaziada Lordus rindo aqui na área Mais uma vez pra Já está né Aqui é a arena dos Guerreiros Páticos No CD Tank Thunder Vamos ver como ela está Os tropes Vamos aqui com Palhaços de gente boa Vamos lá Vamos lá Coro Vamos lá Vamos lá Eu errei Vai É o barranco aí O sangue de jesus tem poder Eita caramba Desciso Ele está monstruoso por causa dos atributos da arma Mas não é mais fazer o que né Poderlei Pelo de consciência A lapinose Caramba Caramba mesmo Que isso ainda está resistente Meu filho A dele que não acaba mais Caramba Mais a desse Polácio Do bicho Todo Eita 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 Caramba O arma Completamente Nada Tá fácil não Viu E E Servidor vai ser radical Mas tio Mais do que isso Mais do que isso É É Aqui Não tem não Ih Parou Pá Ainda Pegou Tô clicando na tela Como se você estivesse vendo Meu dedo Não é mais de boa Ui Quase Meu filho Esse aí Comeu muito feijão Quando era pequeno Resiste Penelize Resiste Aí Tá por precaução Quase E eu errei Usei o errado Dá zero Olha pra ele Mas que importa Que ele é Olha Seu Ah é fragmento Véio Para 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 que tá feio O Ok Ah Meu irmão Queria ter desgarrado Dragãozinho Eu queria ter ganhado Dragãozinho Quando eu fosse Noel Papai Então galera Aparentemente O servidor Está Muito top Assim Vai Que ele vai dificultar Mais ainda Porque o servidor Vai ser Hardcore Será que a Copa Lua Está fofando Não tem dificuldade Para selecionar Castelo Sombrio Tem muitas instâncias Que ainda Está desativada Para o fato De entrar na fase Beta Enfim Vou na minha Beta Aqui De nove caudas Então É isso aí Galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Não se esqueça De se inscrever No canal Se não for inscrito Deixe o like Qualquer dúvida Só perguntar E Aparentemente Está Muito Dústico E vai estar Muito mais E olha Que eu estou Saca Não Só saca a vida Saca os atributos Saca o colar Mesmo Com tudo Isso Quase Que eu morri Ali Imagina Cara Dutão Então É isso aí Galera Valeu Boa noite Tem demência Fui